O Cidade Alerta segue na tela da Record Goiás e já estão aqui comigo o pessoal do COD, do Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar. Elis, me dá imagens aí do local lá do confronto. Isso aí é a imagem do cara matando o outro, matador de facção. Matador de facção de uma facção criminosa oriunda lá do Rio de Janeiro, que estava agindo aqui em Goiás. Mas eles confrontaram com equipes do COD, esse homem confrontou com equipes do COD na região do Jardim Itaipu. Sobre o que aconteceu e detalhes que vão te impressionar dessa história, eu falo agora com o Tenente Watson Reis, que está aqui comigo com o pessoal do COD. Boa noite, Tenente, tudo bem? Boa noite, boa noite a todos. Tenente, como é que se deu esse confronto? Então, através de alguns crimes ocorridos na cidade de Goiânia, em específico, crimes contra a vida, as polícias vêm se interagindo, compartilhando informações. E ao chegar a informações através do nosso serviço de inteligência, da Polícia Militar, foi nos passado alguns endereços em que esse indivíduo que praticou esse homicídio, que você acabou de mostrar há pouco, poderia estar residindo no setor Itaipu. E o que é que tinha, como é que vocês conseguiram monitorá-lo e encontrá-lo? E quando vocês encontraram, o que é que aconteceu? Então, após algumas diligências, após verificarmos alguns endereços, onde, ao chegarmos nesse endereço específico, no setor, no bairro Itaipu de Goiânia, ao adentrarmos a residência, a equipe que adentrou foi recebida a disparo de arma de fogo e, de imediato, a equipe revidou. Esse indivíduo foi alvejado e veio à ópia do local mesmo. Eu quero fotos do indivíduo, se tiver um clipe aí, esse homem, quem ele era, o perfil dele, era um indivíduo perigoso? Esse indivíduo era de autismo e periculosidade. No entanto, ele exercia uma função relevante dentro da facção, dominado como disciplina, vulgo camaleão. Ele era o responsável para estar executando seus rivais a mando do chefe do tráfico aqui de Goiânia. Ah, então, peraí. Ele era como se fosse um funcionário, tenente. Ele era um funcionário do comando, o comando passa a missão, digamos assim, a missão é eliminar tal. A gente sabe como é que funciona, um funcionário, ele é subordinado a um chefe, ele tem que passar um relatório a um chefe. E ele fazia isso? Exatamente. Inclusive, ele já vinha sendo investigado de alguns homicídios, como o homicídio que ocorreu na cidade de Senador Canedo, ia aparecer de Goiânia e até mesmo em Goiânia. E além de estar fazendo o tráfico de drogas na região que ele estava residindo. Então, peraí, que com exclusividade, vem aqui comigo, por favor, com exclusividade, vocês vão ver agora esse relatório que o trabalhador, entre aspas, da facção criminosa passava para o chefe das missões dele. Eu quero ouvir os áudios. Põe na tela, por favor. Parece que foi, seu Botafé. Parece que foi. Ele tá lá, ele tá no útero lá e tem nada ainda. Furou dois pulmões dele, furou dois pulmões dele, peguei, cortei o braço dele na bala, tá ligado? Mas não morreu não, vacileira, que eu fiquei com medo de ir com a pistola, entendeu? Mas aí vai dar bom pra ele, você vai ver. Vou pegar isso tudo, moço. Aí que você viu o que aconteceu lá perto da casa, lá da... Foi até brincar pegar o cara lá, foi eu pegar aquele cara lá, você bota fé? Eu que dei, moço, o revólvo lencou três vezes na cara dele, você bota fé? Três, aí derrubou. E eu saí correndo atrás dele, eu saí correndo quase tempo atrás dele, velho. Na perda do eucalipto lá, entendeu? Aí quando ele caiu, mano, o revólvo lencou três vezes, oitão, na cara dele. Você bota fé, pisei na cabeça, pisei em tudo pra tentar matar ele na mão. Mas ele vazou, você bota fé? Um verdadeiro relatório de trabalho, né, tenente? Que esse homem aí passava para a chefia dele na facção. O que vocês encontraram com ele após o confronto? Então, após o confronto, foi encontrado na residência que ele estava naquele momento, uma grande quantidade de droga, né? Além da arma utilizada contra a vida dos policiais. E só ressaltando que a organização criminosa, ela dá todo o aparato de logística. Tanto de armamento, quanto de remoto, carro, que eles utilizam para chegar até seus desafetos. E igual você mesmo mostrou agora, esses vídeos e áudios, eles fazem questão de gravar, quando pode, até a execução, para estar mostrando para os seus rivais e estar mostrando para o seu chefe a execução que ele foi feito. Porque diante disso, ele vai ganhando uma certa relevância dentro da organização criminosa. É isso mesmo. Muito obrigado, Tenente. Agradeço aí todas as equipes aí do COD, Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar. Vocês estão fazendo um grande trabalho. Boa noite. Obrigado. Só ressaltando um momento. E a Polícia Militar do Estado de Goiás, o Comando de Operações de Divisas, o COD, ela está atuando em todo o Estado de Goiás, na região fronteirista do Estado, em prol da sociedade. E todo crime ou qualquer criminoso que tente contra o Estado ou contra o cidadão de bem, a Polícia Militar, em especial o COD, vai atuar de forma pesada. Muito obrigado, meu irmão. Até a próxima.